Hoje eu trouxe uma peça especialmente para quem tem dificuldade para pregar vivo. Isso mesmo, eu desenvolvi essa modelagem aqui especialmente para quem tem dificuldades nas curvas para pregar ao vivo, por isso essas curvas são especiais. Eu sou a Paula Lovato, sou especialista na modelagem de bolsas e acessórios em PDF no Corel Draw. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos fazer essa peça aqui. Olha só que família grande que eu criei aqui e a mãezinha delas está ali atrás e eu já já vou mostrar para você qual foi a peça que deu origem a toda essa coleção. Hoje nós vamos fazer essa maletinha aqui. Essa coleção é composta por quatro tamanhos. Todos os quatro tamanhos, toda essa coleção foi desenvolvida com essa característica aqui que você pode ver nesse molde. Uma pequena curva aqui na parte de baixo e essa daqui é um pouquinho mais difícil, tanto para pregar o vivo, quanto para pregar o bies, quanto para colocar o anel do zíper nos painéis. E já tem essa outra curva aqui que é maior, foi utilizado um grau maior, porque você sai de uma curva fechada e aí você vem para essa outra curva aqui. Então, esse movimento se torna mais fácil e facilita o seu trabalho e torna ele mais rápido ainda. Esse kit foi desenvolvido em quatro tamanhos. Ele contempla o tamanho pequenininho, que é o estojinho. Tem a necessaire pequena, a necessaire grande e o tamanho maletinha, que é o que nós vamos desenvolver hoje a modelagem. Eu escolhi confeccionar a maletinha porque é a única que tem um detalhezinho diferente, dois detalhes, na verdade, que são a colocação da alça e o bolso em tela vôlei que tem aqui dentro. Essa é uma peça fácil, peça para iniciante, mas que tem esse complicador que muita gente acha difícil que é o vivo. E eu vou deixar de presente para você aqui dessa coleção o tamanho médio da necessaire. Os outros tamanhos, se você tiver interesse, você pode adquirir. O link está na descrição do vídeo. E eu vou dar um spoiler aqui para você da peça que deu motivo a tudo isso aqui, para isso aqui acontecer. Que eu não gravei ainda, né? Mas que é essa mochila maternidade aqui, super jovem, super moderna, que tem aqui um corte em bandeiras. Olha só! Vou mostrar esse detalhe aqui, só o spoiler, hein? Por enquanto só estou dando um preview da peça para vocês. E eu fiz essas necessaires para fazerem um conjuntinho aqui com essa peça. Então você já vai se preparando, hein? Já vai fazer nem que for apenas essa daqui, que é o tamanho médio, que eu já vou deixar o molde para você. E ela cabe ali dentro da mochila depois, né? E vai pouquinho material. É um presentinho super adequado para o Natal, que já está chegando, hein? Já estamos aí, já passamos do meio de outubro. Então já vamos preparar os nossos presentinhos aí para o Natal. Eu vou passar agora para a confecção da peça e no final do vídeo eu volto para falar sobre os materiais dessa peça aqui. Então vamos lá acompanhar e daqui a pouquinho a gente conversa novamente. O processo para fazer os quatro tamanhos dessa peça é o mesmo. Só observando que o menor tamanho que é o estojo é um tamanho que dá um pouquinho mais de trabalho. Então se você for iniciante, começa pelo tamanho médio ou pelo tamanho grande. Que aí vai ser mais fácil de fazer as curvas, de pregar o vivo, de fazer o fechamento da peça. E a outra diferença é que nesse tamanho maior, que é a maleta, nós temos a alcinha e temos um bolso de tela vôlei aqui dentro. Que é opcional. São as únicas diferenças. A que nós vamos fazer então é essa aqui, é a maleta. Aqui no molde você vai encontrar todas as orientações para cortar as medidas para o canal do zíper, para o anel do zíper. Se você tiver facilidade, já for mais experiente, já corta no tamanho exato. Se não for, corta um pouquinho maior e aí a gente faz o canal do zíper e depois corta no tamanho correto. Foi o que eu fiz aqui. Eu olhei aqui, aqui então o nosso canal do zíper tem 37 centímetros. Eu cortei um pouquinho maior para poder pregar o zíper e depois eu vou cortar no tamanho certo. Deu uma enroladinha aqui o meu forro, mas aqui então são as duas partes do forro e o meu zíper. Eu vou colocar o meu forro virado para cima, o zíper virado para cima. E a princípio, aí ó, cortei um pouquinho maior também aqui o zíper, tá? Tudo para facilitar o meu trabalho, mas se você quiser já pode cortar do tamanho certinho, né? Vou colocar o zíper virado para cima, o forrinho virado para cima e passar uma costura aqui nessa beiradinha. Agora eu venho com um dos meus cortes do sintético. Vou colocar direito com direito. E aqui você vai optar, deixa eu tirar esse calcador daqui. Se para pregar você utilizar o calcador normal, que é o calcador que vem na máquina, quando você unir essas duas partes com o zíper no meio, ela vai ficar exatamente do mesmo tamanho da parte de baixo do anel do zíper. Se você optar por usar um calcador um pouquinho mais estreito, essa parte aqui vai dar uma pequena diferença dessa aqui. Mas é uma diferença que a hora que você pregar uma parte na outra, você pode acertar. Aqui nas laterais pode acertar, não tem problema. Aqui não pode mexer na circunferência, tá? Eu vou usar esse calcador mais estreitinho para fazer a parte do... De pregar o zíper, só para o zíper ficar com essa parte aqui um pouquinho menos aparente na hora que a peça estiver pronta. E aí, na hora de costurar, eu encosto o meu calcador bem aqui na cremalheira do zíper e ele vai ficar bem próximo aqui, deixando pouca parte do zíper aparente. E aqui eu tenho que fazer o meu pês-ponto do lado de cá. Só que esse calcador, ele não é de peflon. Então, o pês-ponto eu vou preferir fazer com esse aqui, porque senão o pontinho não sai grande. Ele fica enroscando aqui, patinando em cima do perolizado e não fica bonito. Então, primeiro eu vou pregar as duas partes, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e depois eu troco novamente o calcador para fazer o pês-ponto. Pregadinho e agora eu vou trocar o calcador, então, para fazer o pês-ponto. E aí, para fazer o pês-ponto, puxa direitinho aqui, tanto o forro quanto a parte de cima. Coloca o tamanho do ponto no número 4, se a sua máquina estiver. E faz o pês-ponto aqui bem assim, próximo da beiradinha para ficar delicado. Já aproveita e prende essa outra parte aqui do forro no sintético. Vai ficar assim e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Caso você já tenha cortado do tamanho exato, precisa ver se essas partes ficaram na mesma posição, retinho, certinho aqui. E se você cortou maior, que foi o meu caso, precisa conferir aqui a medida. No meu caso, são 37 centímetros e cortar o nosso produto final aqui com esses 37 centímetros. Só que antes disso, vou passar os dois cursores. O cursor não é difícil de passar, o problema é que às vezes a gente compra um cursor em um lugar e o zíper no outro, e aí eles não dão certo, eles não combinam, né? Então, se você puder comprar tanto o cursor quanto o zíper no mesmo lugar, ele vai passar direitinho assim. Já experimenta lá na loja, né? Ver se tá tudo certinho pra não ter problema depois, porque tem cursor que não entra em determinados zíperes. Aí vou recortar aqui a sobra do forro, porque eu cortei o forro um pouquinho maior também, pra ficar uma costura mais confortável. E vou medir aqui os meus 37 centímetros, que é o tanto que eu preciso. Ó, eu estava aqui com mais ou menos 40 centímetros. Então, vou primeiro fazer um risquinho aqui. O meu tá bem retinho, mas eu vou mesmo assim tirar uma partezinha aqui. Eu uso sempre essa caneta aqui, que ela apaga com o calor do ferro, que depois eu passo o secador de cabelo pra tirar qualquer manchinha que tiver aqui. O que que acontece? Se você usar a caneta normal, passar o dedo aqui e encostar o dedo no sintético, pode ser que manche o sintético com o pigmento dessa tinta. Aí não sai da tinta da outra caneta, né? E essa aqui sai com o calor do ferro, mas eu sempre vou testar a marca da caneta que você tem aí, pra ver se sai mesmo, né? Então, aqui eu fiz o meu, acertei ali. E aqui eu vou medir, então, os meus 37 centímetros, que é o tanto que eu preciso. E agora eu posso cortar aqui já no tamanho certo. É lógico, né, que desse jeito você desperdiça um pouquinho de material, mas se você está começando, é a melhor maneira pra não ter problema aqui de ficar sobrando ou faltando alguma coisa no seu canal do zíper. Cortou, pode passar aqui um isqueiro no zíper se você quiser, pra não ter problema de desfiar essa pontinha. E aí, dependendo do calcador, então, que você usou, pode ser que dê diferença aqui no tamanho, tá vendo? Aqui, essa parte ficou um pouquinho menor do que essa. Por quê? Porque eu troquei o meu calcador por esse aqui. Se eu tivesse usado esse aqui de meio centímetro, ia ficar com o tamanho certinho. Mas é só eu acertar. Aqui não tem problema tirar diferença de tamanho aqui. O que não pode é tirar no comprimento. Agora, eu vou pegar a minha parte do forro, a parte de baixo. Vou colocar aqui, ó, o direito do meu forrinho virado pra cima e o direito do meu canal do zíper virado pra cima e vou passar só uma costurinha aqui de segurança. Faltou uma coisa aqui, que foi aquela tirinha aqui pra gente pregar, né? Deixa eu fazer isso primeiro. Essa daqui é a tirinha pra nós colocarmos a nossa meia-argola pra alcinha tiracolo opcional, né? Então, eu peguei três centímetros, fiz um risquinho no meio. Aí, eu dou uma dobradinha aqui, ó, só pra vincar. Não precisa nem colocar o clips, tá? Dobrou ele e se for operalizado, ele já fica assim. Aí, eu viro, passo uma costura de pês-ponto aqui. E a mesma coisa do outro lado, ó. Eu dobro aqui pra encontrar lá no meio. Ela tem três centímetros, né? Então, a hora que eu fizer isso, ela vai ficar com um e meio. Que é exatamente o tamanho da minha meia-argola. E aí, eu vou precisar de duas tirinhas dessa daqui. Dois pedacinhos de sete centímetros. Passa aqui a meia-argola e já dá uns pontinhos aqui pra prender essa parte aqui. Pronto. Agora, posso voltar pra cá, que tinha faltado isso, né? Porque essa é a hora de eu colocar. Vou centralizar a minha tirinha aqui com o zíper. E na hora de pregar, deixa um pouquinho assim pra fora, ó. Tá vendo? Porque aí, essa parte aqui fica forte lá dentro, depois. Dentro do nosso forro. Não precisa cortar. Já fica um reforço aqui dentro. Então, agora, eu já coloquei o meu suporte da meia-argola. Agora, eu posso vir com essa daqui e pregar aqui. Todo esse canel do zíper, ele está com a margem de costura pra unir essas partes. Essa parte com essa parte de um centímetro. Então, você pode pegar a régua e já marcar aqui o centímetro dos dois lados. Poderia ser menor essa margem, né? Só que fica mais bonita a costura, assim. E fica mais segura, principalmente se for uma peça maior, né? Aí, eu vou colocar aqui as duas partes e vou passar a costura em cima do risquinho que eu fiz aqui. Pra passar essa costura, já volta pra um pontinho menor. Para um três, três e meio. Não, não. E na hora de virar aqui, você já pode pespontar agora ou fazer o pesponto das duas depois. Eu vou deixar pra fazer o pesponto depois, porque essa peça é grande. Até daria pra pespontar aberto, mas nas pequenas não dá. Então, a gente vai pespontar depois, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou pegar... Vai ter tamanhos em que essa parte de cima vai ser igual à parte de baixo. Nesse caso aqui, não é, ó. A parte de baixo é maior do que o canal do zíper. Então, eu vou chegar com essa minha parte aqui lá, ó. E vou passar a minha costura de segurança aqui na beiradinha. E venho com a minha outra argolinha aqui e prego aqui. E aí, agora eu venho com o sintético, direito com direito. E vou costurar na minha margem de um centímetro. E agora que o meu anel já está pronto, eu venho aqui, ó. Pego só o meu torrinho. Viro ele pra cá. E posso fazer os pespontos. Porque esse daqui é um anel grande, né? Mas no estojo, nas minhas testemunhas menores, ele não vai ser tão grande. Então, é mais fácil fazer o pesponto agora que já está pronto o anel. Aí, eu venho aqui e faço o pesponto. E aí, aqui, se você tiver utilizado o calcador menor aqui pra fazer o canal do zíper, pode ser que tenha dado diferença de tamanho dessa parte pra essa, a gente tem que acertar pra ficar tudo do mesmo tamanho. E se deixou o forro maior também, vai ter que acertar, né? Porque, às vezes, o forro tá maior. Então, tem que acertar. E aí, aqui, eu vou passar uma costura na beiradinha só pra prender o sintético no forro. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para o acabamento dessa peça, eu vou usar o viés de tecido, que é o melhor viés que tem pra usar pra quem tem pouca experiência. Porque... E esse aqui mais larguinho, tá? Porque ele é mais fácil de pregar, porque é 100% algodão, e é mais fácil de fazer a curva. Se você quiser, pode utilizar o viés boneon, pode usar uma tira de sintético, não tem problema, mas esse daqui é o mais fácil. E aí, o que eu vou fazer é colocar o direito do meu viés, eu vou abrir, que ele vem fechadinho assim, eu vou abrir aqui essa beiradinha, vou dobrar uma pontinha aqui do viés, que aqui vai ser o acabamento depois, e na hora de colocar na peça, coloca essa emenda aqui em cima. Porque quando a gente abre a necessaire, a primeira coisa que a gente vê é o fundo da necessaire. Então, se essa der alguma diferencinha aqui, não ficar muito bem pregadinha essa ponta, é a primeira coisa que a pessoa vai ver o acabamento, né? Então, coloca ela pra começar aqui, ó, porque aqui não dá pra ver, tá? Então, eu vou virar o direito do meu viés com o direito do forro. E vou passar uma costura bem adeiradinha aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, essa minha peça aqui, que é o meu anel do zíper, está pronta. A diferença deste tamanho aqui, que é a maleta, para os outros tamanhos, vai ser, então, somente essas argolinhas aqui, né? O tamanho dessa parte aqui do zíper, lógico, e do fundo é diferente dos tamanhos de necessaire, mas nos pequenininhos eu não coloquei essa argola aqui. Agora, a última providência é marcar o meio em cima e embaixo. Os meios, quando a peça tem todos os lados iguais, a gente marca em cima e embaixo e marca na lateral também. Só que não é esse caso aqui. Nesse caso, eu tenho uma circunferência menor aqui, um ângulo menor aqui, e aqui ele é maior. Então, não adianta nada marcar meio aqui, tá? Então, o meio é marcado somente em cima e embaixo. Encontra, né? Pega essa costura aqui, ajeita ela com a outra costura, puxa aqui e marca o meio lá embaixo. E eu deixei para marcar depois, que eu preguei o viés, porque senão, na hora que eu pregasse o viés, eu ia perder aqui a minha marcação, né? Tudo marcadinho. Agora, essa parte aqui eu posso reservar. E eu vou preparar os meus espelhos. Um dos espelhos eu vou colocar um bolsinho de tela no role e nos outros vou colocar só o fogo. Eu coloquei esse forrinho colorido aqui, que é para ficar mais fácil de visualizar, né? Se você quiser, pode usar o forro branco aqui, não vai ter problema, né? Aqui, ó, coloquei avesso com avesso e vou só passar uma costura aqui na volta toda. Se você quiser, pode cortar o forro já do tamanho do molde certinho, só que fica mais difícil para acertar esse daqui com esse. É mais econômico, porém, é mais trabalhoso. É mais fácil você fazer assim no começo e depois recortar a sobra. Pegando prática, aí você já pode cortar tudo do mesmo tamanho. Costurou tudo em volta, aí você vem e retira a sobra. Já vem com o molde e marca aqui o meio em cima e embaixo. Aqui em cima tem duas marcações, ó, aqui e aqui no tamanho maleta, que eu fiz aqui por fora, que é onde eu vou colocar a alça. Mas se for fazer por fora, faz com essa caneta aqui, que é a casa, tá? Agora eu vou preparar o bolsinho. Para preparar o bolsinho, eu peguei o recorte de tela na medida indicada do molde. Vou pegar um pedaço de viés, que é um pouquinho maior aqui do que o meu recorte de tela. Pode ser qualquer outro material, né? Coloquei tela vôlei aqui, dobro o viés no meio, ó, só para fazer um acabamento. E aí, coloca aqui em cima da tela e passa uma costurinha de pês-ponto. E aí, você vai pegar aqui um dos lados da sua bolsinha. Vai colocar a tela, deixa eu sobrar um pouquinho, ó. Deixei um pouquinho ali para baixo, um centímetro, mas vamos virar para não entortar assim, tá? Se precisar, marca os dois lados iguais. Pode prender aqui com uma fitinha. E aí, vira aqui pelo direito e passa uma costura prendendo o bolso no espelho. E aí, recorta a sobra. Se você quiser colocar o bolsinho por fora, dessa mesma maneira aqui, pode colocar também. Eu optei por colocar o bolso somente aqui dentro. E esse aqui vai ser o lado de trás, é o espelho de trás da minha bolsa. Pode colocar nos dois também, se você quiser. Agora, vou pegar um recortezinho aqui de sintético, mais ou menos da cor do vivo. Da cor exata aí eu não vou ter, né? Peguei esse daqui que é o mais parecido que eu tenho. Aí, vou vir aqui na minha marcaçãozinha do meio. Não precisa nem ser desse tamanho, né? Só aqui uns cinco centímetros, ó. São dois pedacinhos. Venho aqui, ó. Encosto no meio certinho, direito com direito. E só faço uma costurinha aqui. Pra prender. Nesse espelho aqui, só faltam as alças, antes da gente trocar o calcador e passar pro vivo, né? Então, já vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Só passar a costura em toda a volta e colocar essa proteçãozinha aqui e já volto pra gente colocar as alças. Prontos os meus dois espelhos. E se quiser colocar esse bolso aqui também, é só fazer repetir o procedimento do outro lado. Vou pegar as minhas alças, que são duas alças aqui de 35 centímetros. Eu coloquei 35. A previsão aqui é pra eu colocar a minha alcinha pra dentro da marca aqui do meu espelho, tá? Você vê como você prefere. Mas eu vou colocar da marquinha pra cá. Só prende com uma costura aqui bem na beiradinha, só pra ela ficar no lugar por enquanto. Aqui é uma sugestão, né, de localização da alça. Pode ser uma alça mais fina, mais grossa. E você vê aí, se você quiser colocar um pouquinho mais pra cá, vai do seu gosto, tá? Só não esquece de, antes de fazer isso, passar aqui o isqueiro pra queimar a pontinha da alça, pra ela não desfiar. Depois a gente vai fazer vários retrocessos aqui também, pra ficar bem firme, é uma bolsinha pequena, né? É só pra ela não desfiar. Mesma coisa do outro lado. Pronto, agora já temos alça, já temos bolso, forro, tudo. Só falta a gente colocar o vivo aqui em volta e fazer o fechamento da peça. Então, eu vou trocar o meu calcador pelo calcador de vivo. Se você não quiser colocar o vivo, não tem problema. Pode fazer sempre. Aí é só fazer o mesmo processo sem passar por essa parte aqui de colocar o vivo. A construção desse molde foi pensada exatamente pra quem tem dificuldade de colocar vivo. Por isso, eu incentivo você a tentar fazer com o vivo. Por que que eu fiz? Eu fiz uma curva mais fechada aqui, só que aqui ela já sai uma curva mais aberta, ó. Isso aqui facilita na hora da gente colocar o vivo. Então, tenta fazer com o vivo. Se você não conseguir, faz sem, mas esse molde foi pensado justamente pra quem tem dificuldade pra colocar vivo. E uma coisa que você pode fazer pra te ajudar é, se você tiver o secador de cabelo, ir lá no secador de cabelo, passar um calorzinho aqui pra ele ficar mais molinho, né? Se for um vivo firme, igual esse daqui, ele vai ficar mais fácil de pregar. Então, vou levar lá no secador, passar o secador aqui pra ele ficar mais molinho. Aí, passei o secador e ficou mais molinho assim, facilita. Também depende como tá o clima, né? Hoje tá meio fresquinho aqui, tá de chuva. Então, o vivo fica mais duro mesmo, mas você passar no secador, ele fica mais molinho, tá? Então, a gente vai colocar o vivo aqui, ó, bem no meio da hora da gente colocou aquela proteção. E esse calcador tem a canaleta pra ficar essa parte gordinha do vivo bem embaixo da canaleta, tá? Então, tenta manter o vivo encostadinho aqui na beiradinha da peça, pra não dar diferença na medida. Pra fazer essa primeira costura, pode deixar um ponto maior, tá? Eu deixo sempre no quarto essa aqui. Aí, eu venho segurando aqui com a minha mão. E com essa aqui, ó, eu vou segurando. Essa daqui eu vou virando, fazendo a curva. Com essa aqui, eu vou colocando ele no lugar. Chegou aqui, se precisar, ergue o calcador pra fazer um pouquinho da curva. Principalmente, nas pecinhas menores, tá? Aí, a tendência é ele já ir virando. Como aqui em cima a curva é maior, já vai ficando mais fácil. Chegou aqui, ó, você pega a tesoura, coloca aqui encostado nessa parte do vivo que já está dobrado. Ó, abre assim, eu coloco o vivo aqui no meio, ó, encosta nesse aqui e corta. Pra eles encontrarem as pontinhas aqui certinho. Aí, dobra essa parte aqui em cima e termina a costura. Na hora que você terminar, você dá uma olhadinha. Se sobrou um pouquinho, alguma coisa aqui, você pode vir com a tesoura e recortar. Se sobrou um pouquinho, um pouquinho, uma tirinha de nada. Agora, se for muito, aí tem que desmanchar e fazer novamente, né? Vou fazer a mesma coisa no outro espelho e já volto pra gente continuar. Terminou de pregar o vivo, corta aqui essa partezinha que sobrou. E aí, a gente tem os nossos dois espelhos já prontinhos e com o vivo. E já tínhamos aqui, né, o nosso anel do zíper pregadinho. Agora é só juntar essas três partes e a nossa maletinha vai estar pronta. Aí, a gente marcou o meio aqui no nosso anel do zíper, em cima e embaixo, né? Como essa parte aqui, essa parte do anel do zíper, que é da maleta, tem dois cursores, eu não preciso me preocupar com o que é frente e o que é costas. Se você colocou um cursor só, presta atenção nisso. Porque essa parte aqui que a gente colocou o bolsinho é a parte das costas, né? Tem a marcação do meio aqui e a marcação do meio embaixo. Eu vou unir, então, a marcação do meio aqui de cima, com a marcação do espelho. E a marcação de baixo aqui também. Vou unir. E aí, a gente vai colocar uns grampinhos aqui pra prender a nossa peça. E aqui faltam só duas costuras pra gente terminar a nossa peça, hein? E aí, você não vai embora, porque eu vou falar com você sobre os materiais e te dar outras opções pra você fazer essa maletinha e o nosso conjunto de necessários. Nesse momento, dá só uma conferida pra ver se colocou mesmo as alças e as argolinhas aqui, né? Pra gente não esquecer. E aí, a gente vai passar a primeira costura aqui de acabamento. Essa daqui eu coloco um pontinho menor, coloco no 3,5 e vou encaixar aquela parte lá do meu vivo que é mais curtinha, embaixo aqui da canaleta do meu calcador. Dá um retrocesso no começo e vem devagarinho pra não sair muito do traçado. Eu vou acelerar a velocidade pro vídeo não ficar muito longo, mas você vem devagarinho pra dar tudo certinho, tá? Terminou? Terminou? Volta lá naquela parte das alças e dá mais uma reforçada aqui, mais um retrocesso aqui em cima de onde pregou as alças. Aí, pode fazer isso com esse calcador ou pode depois fazer com o calcador da costura aberta. Terminou? Dá uma olhadinha pra ver se ficou tudo no lugar. E agora, a gente vai fazer a nossa última costura desse lado, que é pra rebater o nosso viés. Então, eu vou virar ele aqui, ver que ele vira facinho, né? Porque ele é de tecido e ele está cortado e enviesado, quer dizer, ele é próprio pra isso mesmo. E aí, você pode, se quiser, colocar aqui uns grampinhos. Vou colocar aqui em volta tudo. E aqui, eu já posso aumentar de novo o meu ponto para o número 4, pra fazer a nossa última costura. Pode deixar 3, se quiser, porque vamos fazer essa aqui no 4, pra fazer a nossa última costura, que é a costurinha aqui pra fregar o nosso viés. De novo, vou encaixar aqui embaixo da canaleta do calcador. E aí, com essa ferramentinha aqui, ou uma chave de fenda, ou a pontinha de uma tesoura, você vem e vai segurando o viés pra ele não sair do lugar. E aí, fica assim a nossa peça, acabada, né? Porque esse viés, ele não dá muito trabalho pra costurar, porque além dele ser 100% algodão, ele é um pouquinho mais largo, né? Ele tem 23 milímetros, então ele abraça bem aqui, ó, e deixa a peça bem acabadinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, pregar o espelho, pregar o viés e já volto pra gente desvirar essa peça. Já voltei aqui com a minha peça desvirada, mas eu vou deixar aí pra você, passando aí do ladinho, a peça sendo desvirada pra você ver que não é difícil. Ela é super fácil de desvirar, principalmente se você passar um pouquinho o secador nela, né? Pega a peça do jeito que ela saiu lá da máquina, passa o secador de cabelo assim por fora, depois você desvira e esse material aqui, eu até falei lá pra Ju, eu comprei lá na Ju Baruça, essa coleção é da Personal Art, mas como eu moro aqui em Verão Preto e a Ju tem loja aqui, eu comprei lá, ela tem essa característica, né? Esse material tem essa característica. Você desvira, a peça não fica marcado, então é muito interessante. E a coleção tem, eu comprei as duas coleções, né? Os quatro padrões de estampa dessa coleção, tem duas cores, tem outras cores também. Vem aqui a estampa das ursinhas, tem o azul que vem os ursinhos menininhos, né? Tem o de coraçãozinho, que é esse aqui, tem o xadrez e tem o porrar. Aí eu fui aqui nessa peça, eu já coloquei um xadrez aqui atrás, dá pra você ir jogando aí com as cores. Já deixei a nossa fofurinha aqui pra já ir fazendo uma propaganda antecipada dela, né? Ainda tenho que gravar, mas já já ela vai estar disponível também. E o que que acontece? Nesse tipo de peça aqui, ela tem uma tendência a ir aqui pro meio, se o material for muito mole. Então, dependendo do material, se for um perolizado, nesse caso aqui é um perolizado, mas é um perolizado mais firme. Se for um perolizado muito molinho, ou esse daqui, por exemplo, que é o Elegance, ele já não acha que vai ficar, pode até ficar bom, mas não vai ficar exatamente com esse efeito aqui. Então, cuidado na hora de você escolher o material. Se o seu material for muito molinho, mesmo que for sintético, for muito molinho, coloca um forrinho mais encorpado. Coloca um bagum, ou um nylon 600, um forrinho mais encorpado, que aí a peça vai ficar mais em pézinha, assim, que é o objetivo dela, né? Ver que essa daqui, ó, eu nem coloquei vivo, mas mesmo assim ela ficou bem firme, ficou bem em pézinha, porque é a característica desse material. E aí a outra cor que eu tenho aqui, né, ele tem o verde, tem o rosa também, a outra cor que eu tenho aqui que eu gostei foi esse, que foi o azul, que foi o que a gente usou nessa pecinha aqui, nessa coisinha linda aqui que a gente acabou de fazer. E aí você pega o sintético que você tem em casa, você dá uma olhada nele, pega ele e vê, ó, esse aqui, por exemplo, que eu nem lembro o nome, que esse daqui é lá da Ivone Plásticos. Vê que ele é mais firme, assim, ele fica mais em pézinho, então esse daqui vai dar mais ou menos o mesmo efeito dessa peça aqui. Uma pecinha que fica assim, ó, tá vazia, não tem nada aqui dentro. Tá vazia e ela fica bem em pé, fica bem firminha. E você pegando o material, você logo vai ver, ó, esse daqui também, que é o prado, ó. Você vê que ele tem uma estrutura bem diferente desse daqui, que é mais molenguinha, assim, que é mais molinho, né? Quero dar uma atenção especial pra esse viés, porque quem tem dificuldade pra colocar vivo, geralmente tem dificuldade pra colocar viés também. E o viés, como o próprio nome já diz, ele é cortado em viesado, né? Então não é uma tira assim do material, ele é cortado em um ângulo de 45 graus. Então ele é cortado assim, por isso que ele se ajusta bem as curvas. Ainda que aqui nessa modelagem a gente tenha essas curvas mais fáceis de fazer, ainda tem essa daqui que é um pouquinho menor, principalmente aqui no estojinho, porque aqui o estojinho, ó, acabou essa curva, já começa essa. Então fica muito mais fácil pra você colocar o viés se você utilizar um viés cortado e enviesado, que é o caso desse aqui. E aí quando eu vou comprar o viés, eu sempre gosto de comprar esse daqui, porque ele é 100% algodão e ele tem, vou pegar uma regrinha aqui pra gente medir, ó, ele é aberto, tem 3 centímetros e meio. Então ele é bem largo, a gente abre, dobra aqui a pontinha, prega e ainda sobra, né, esse lado aqui pode ficar virado aqui pra fazer o acabamento, fica um acabamento muito bom. Você viu a peça desvirada, vou colocar aí no detalhe pra você, parece até que tá do direito, né? A peça do avesso parece que está do direito de tão bonito que fica, então é uma indicação que eu deixo pra você. Com relação à alça, só falta isso, hein, se eu for falar mais sobre a alça. Eu achei que essa alça aqui, ó, que eu usei nessa peça, essa daqui é a de 2 centímetros. Ela ficou bem delicadinha pra esse tamanho de peça. Ficou melhor do que essa daqui de 3. Essa aqui ficou boa também, lógico, né? Mas aí você vê, né, porque vai depender se você vai colocar a alça aqui do lado ou não. Aqui eu deixei a previsão, né, se quiser colocar, coloca, se não quiser, não coloca. Mas aí se você for colocar a alça lateral, a transversal, na peça maior, aí tem que ver se você tem as duas da mesma cor, não fica feio, né, quando fica uma alça de uma cor, outra alça de outra. Porque essa daqui ela vai ficar meio estreitinha pra colocar aqui na transversal, né, Seria melhor essa daqui de 3 centímetros do que a de 2. Mas pra fazer a nossa necessaire super especial, que tem aí o nosso molde grátis, já tá disponível pra você, você não precisa nem de alça. É um cursor só, uns retalhinhos aqui, ó, de sintético, retalhinho de forro, um pedacinho de vidro, e você já pode fazer esse presentinho lindo pro Natal aqui pra sua família. Então, ó, mão na tesoura, já imprime o molde, eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você quiser adquirir o restante da coleção, que são os outros tamanhos, o link também está na descrição do vídeo. E fica de olho que já, já, esse daqui vai tá pronto e vai tá disponível pra você também. E eu encontro você no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!